Pelas estradas a caminhar Um mundo simples seria cantar A dor de ontem não vai vencer Quem vive aqui sabe esquecer 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 como uma nação do arco-íris, de muitas cores, muitas línguas, muitas raças, mas o Senhor é Jesus, o Senhor é Jesus, o Senhor é Jesus, a Bíblia, 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 a E o Universal Cosa Arquagra, a CIDA! 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 A CIDA!